Nós estamos aqui na Santa Casa de Misericórdia de Piuí e vamos falar com o Wilson Goulart Estevam, ele que é o diretor executivo adjunto da entidade. O Wilson, teve uma reunião em Belo Horizonte, onde tiveram alguns parlamentares, prefeito de Piuí e também o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti. Gostaria que você nos falasse o que ficou decidido nessa reunião, como que a Santa Casa pode ser ajudada e também sobre o valor que o Estado está devendo para a Santa Casa. Então, Rosalie, foi uma reunião, de certa forma, muito proveitosa, mas, de certa forma, foi um pouco frustrante também. Muito proveitosa pelo caminho que está proposto para seguir para o próximo ano, onde a gente vai ter um reajuste no percentual do que o hospital recebe pelo Valora Minas, é um reajuste que não cobre o custo ainda, mas é um reajuste para cima, então é um reajuste que vai ser muito bem-vindo. Também algumas habilitações novas que foram propostas, mas também para o ano que vem. Um incentivo para ser feita a implantação de hemodiálises, também nos foi lá citado, que haverá, o Estado vai incentivar para fazer estrutura. Nós já temos aqui na Santa Casa um plano arquitetônico já aprovado, que é uma das coisas mais difíceis de se obter para se ter hemodiálises. Foi falado também de alguns reajustes, vai ter reajuste na tabela do Opera Mais, que é um plano de operações eletivas, de cirurgias eletivas que o hospital recebe, que hoje em dia é um prejuízo para o hospital, mas que vai ter um reajuste também, para que talvez fique viável para a gente continuar. Hoje a gente trabalha com as cirurgias eletivas muito mais na parceria com as prefeituras da micro, onde eles fazem as eletivas, a gente cumpre as eletivas, eles também nos auxiliam com as cirurgias de consórcio, então muito sobre parceria. E já numa parte um pouco mais frustrante, é que o hospital tem dívidas desde 2000, de resoluções excepcionais da rede de urgência e emergência de 2016, 2017, 2019, que antes não eram reconhecidas, totalizam ali, dentro dessas resoluções, em torno de 3 milhões e 100 mil reais. E antes esses valores não eram reconhecidos pelo Estado, hoje eles já passaram em CIB macro, que é a reunião macroestadual da rede de saúde, e elas foram reconhecidas. Uma vez reconhecidas, segundo o secretário de Estado, Fábio Baqueretti, elas vão ser convalidadas no acordo da M&M, esse acordo é o seguinte, o Estado já nos devia antes, sem ser essas resoluções, em torno de 730 mil reais. Este acordo foi parcelado em 96 vezes, então é um acordo de 730 mil em 96 vezes, que as primeiras duas parcelas seriam parcelas maiores, de 43 mil reais, e há outras em 96 vezes, que dá em torno de 6 mil reais por mês. E os 3 milhões e 100 mil, ele entra como reconhecimento em restos a pagar, segundo o secretário, ele seria convalidado dentro desse acordo já assinado. A gente assinou um acordo de 730 mil, nossa expectativa era que esses 3 milhões e 100 mil pudessem ser pagos de uma outra forma, em outro termo jurídico, para ser pagos às vezes de 5 vezes, 6 vezes, ou até na totalidade, porque hoje a Santa Casa, o que ela está enfrentando, fechamento de UTI, risco de, infelizmente, o fechamento de outros setores que já serem estudados, diminuição de volume de funcionários, já diminuímos mais de 25 pessoas, a meta, infelizmente, no jeito que estamos, é diminuir mais do que isso agora, nesses próximos meses, para manter a estrutura, a gente já chegou a anunciar o fechamento para o final de agosto, a gente revisou essa decisão junto ao Conselho, junto à Assembleia que foi feita, pensando na população, pensando na população, pensando nos funcionários, nos colaboradores, pensando realmente na assistência, só que a realidade está na porta, nós já estamos com mais de 2 milhões de vencidos, e vai chegar um momento que a estrutura trava, a própria estrutura vai travar, se não for feita alguma coisa. Então, frustrante, porque foi falado que esse valor vai ser implementado, vai ser convalidado dentro do acordo, então vai ser também esse dinheiro em 36 vezes, sendo que o acordo também não foi cumprido, a gente recebeu só uma parcela, a segunda parcela era para o meio do ano, a gente não recebeu a segunda parcela, e a outubro, que era o mês passado, era para estarmos recebendo as próximas parcelas e todo mês cair a parcela do primeiro acordo, que não caiu. Então, é um pouco frustrante, porque a gente não sabe como o Estado vai proceder nesse sentido. Não estou querendo achar culpados e tudo, mas a situação é essa, a resposta é essa. Quanto ao repasse do SUS, tem alguma previsão de aumento? Então, o nosso contrato com o Estado, ele se encerra no ano que vem, já são cinco anos, foi feito no final de 2018, ele foi feito no final de 2018, e ele perdura até o final de 2023. Então, no final, no meio do ano, provavelmente a gente começa a conversar com o Estado sobre renegociar esse contrato para fazer um reajuste nesse valor. Da última vez, o reajuste foi para baixo. O Estado começou antigamente, não sei como funcionava, mas citou muito sobre os nossos dados não estarem no sistema. Então, desde 2017, final de 2017, 2018, a gente faz um trabalho de alimentação do sistema bem regrado. Então, a gente tem também, para o ano que vem, uma expectativa muito boa de ter um contrato melhor, de ter um contrato mais viável, porque a gente inseriu, como se diz, tudo o que a gente faz hoje, a gente insere no sistema, tudo o que a gente faz. Tanto que nós extrapolamos em muito valor. Parte desse extrapolamento, uma pequena parte, é paga, no extrateto que a gente fala, no extrateto do SUS, mas a grande parte não é paga. Outras coisas são procedimentos, que a gente acaba fazendo alguns procedimentos de alta complexidade, que a gente não consegue inserir no sistema, porque somos média. não são muitos, mas também seriam valores importantes que a gente teria que receber, a gente não consegue recebê-los. Então, assim, a gente, estudando muito os valores da Santa Casa, a Santa Casa de Pioia tem muito a evoluir. Até julho desse ano, a gente, a previsão de tudo que a gente foi construindo e montando, juntamente com os nossos parceiros, que a gente trabalha em parceria. O Estado também, por mais que não é o suficiente, ele também é um parceiro. A Secretaria Regional, a Cátia, que é a superintendente regional, é parceira, está ajudando a gente nesse momento difícil também, segurando, tentando ver o que pode fazer. As prefeituras das prefeituras, a nossa prefeitura, a nossa Secretaria de Saúde e os dos outros municípios também são nossos parceiros para ajudar. A questão é realmente, quando a gente põe na mesa, por mais que temos as nossas parcerias, não fecha. E a gente atende, no final das contas, 92% de pacientes SUS. Mesmo com particular, a gente faturando particular, a gente faturando convênio, a hora que a gente põe na mesa, a gente chega próximo de 40% da receita, da receita ali, a gente põe uma porcentagem bem alta de particular e convênio para cobrir esses pacientes SUS, até porque o hospital é para os pacientes, todos os pacientes, e mesmo assim não está sendo suficiente. Sim. Wilson, foi então dado três meses para o fechamento da UTI e depois mais três meses? Como que está a situação? Então, do CTI, a gente pediu uma prorrogação de mais três meses para ver se a gente, porque tem esses planejamentos para o ano que vem, só que antes do planejamento da UTI em si, de ser uma reabertura da UTI, a gente precisa manter a porta aberta. Então, a gente está muito preocupado, o CTI de passos, mesmo foi comunicado que já enviou um ofício para a secretaria, falando que a importância do nosso CTI ser reaberto, porque o suporte está sobrecarregando o sistema, não tem leito de UTI suficiente. Nossa UTI, nossa capacidade sempre fica acima de 75% da taxa de ocupação. Você chegou aqui antes da entrevista, a gente estava levantando as taxas e a taxa de ocupação da UTI é 78%. Então, é uma ocupação muito importante, salva muita vida. E é o que a gente mais quer no mundo, é abrir a UTI. Mas não adianta abrir a UTI e não ter o hospital. Então, antes da UTI, primeiro o hospital, e se tudo flui bem, a UTI também é reaberta.